hora de fábrica dos óculos eu já tô aqui ó abrindo o programa o meu presentinho maravilhoso viram de natal daqui a pouco eu vou tá pedindo o de páscoa gente o que é esse aviador maravilhoso da fábrica dos óculos da raibã a gente sabe que o aviador é um óculos assim que tu tem ele pra uma vida inteira né e hoje eu ganhei mais um da minha coleção e eu tava até afliosa com ele porque ele não tinha me repostado hoje eu fui mal ele foi mal ele não tinha me repostado com meu óculos de grau que eu peraí que tá aqui atrás ó gente eu tinha colocado claro que esse aqui também é a fábrica dos óculos ó eu amo esse óculos e a raibã também e a raibã também eu sou uma fã de raibã né e ele não repostou só porque ele queria que eu fizesse com esse aqui tá valeu né obrigada gostava valeu agora quando ele não vai postar eu já vou saber aí vem presente é posso gravar com ele hoje não tem problema né e hoje a gente vai falar de nudes gente os óculos de um nude a gente costuma dizer na moda que cada pessoa tem o seu nude porque porque o nude é aquele tom que mais se aproxima da pele por isso que o esmalte nude ele tem que ser próximo da cor da pele não é a roupa nude também eu por exemplo hoje estou de nude vocês podem ver que o meu terno é quase da cor sem querer nós combinamos né prática e não foi combinado né e tu viu até teu óculos combinando tudo isso aí ele adivinha sempre então vamos ver os nudes aqui e gente assim ó o Gustavo ele tem um uma qualidade não é Gustavo que é de saber um dom de saber qual é o óculos certo para pessoa a Silvia minha irmã comprou dois óculos semana passada quem é que escolheu os modelos ele ela disse que nem se envolveu e acertou em cheio não é eu acho Gustavo que o meu nude seria este aqui que que tu acha ou tu acha que seria um pouquinho mais claro claro difícil né mas também a gente não pode fazer ele muito parecido com a pele né porque daí ele desaparece né eu gostei muito desse modelo ó olha aqui tá bem mas coloca esse aqui agora ele agora ele agora ele vem com a certeira olha só teu cabelo é escuro em cima né olha ali ó fechou viu quando eu vi e hoje ele ele se rendeu o óculos redondinho de caminho da Júlia ok viu como vocês também tem um é a gente tem um senso estético olha aqui né mas pra óculos é claro é vocês é o dia a dia né de vocês né Gustavo ó pessoas que gostam dele um pouquinho mais escuro ó então são isso aqui eu acho que é só uma amostra porque tem muito mais lá né ó eu meu tom de pele né seria um color ó me diz uma coisa Gustavo ainda promoções de lentes em dobro agora a gente tá com a promoção de lentes monofocais em dobro uma pessoa chega lá com óculos só pra longe ou só pra perto e tem uma outra programação aí a gente consegue fazer o segundo par ah então não precisa daí ser a multifocal mais não não monofocal pode ser a monofocal ou só pra longe ou só pra perto então o óculos comum da gente a gente pode ir lá e recebe a lente em dobro em dobro ai bárbaro Gustavo adorei isso aí tem a lente com antireflexo tem a lente com filtro azul mais antireflexo então esse mês tá porque a maioria eu acho que usa o monofocal e os multifocais ainda tem né sempre as condições boas tudo em dez vezes né um descontinho bom à vista lentes assim da melhor qualidade não é eu até tava vendo um depoimento de um cliente ontem falando da praia a lente é sensacional é e eu posso dizer pra vocês que eu tenho uma lente prime que de óculos multifocal e sou encantada imagina a dele foi muito boa imagina a tua que é a top é bárbaro quem tiver oportunidade faça uma prime que vai adorar é isso aí gente não tem tempo de na fábrica dos óculos ou está impossibilitado de ir é só chamar a fábrica dos óculos domiciliar com a sua receita em mãos essas promoções de lentes em dobro no caso da da monofocal não tem um limite não é então quem quiser fazer aproveita e faz logo e é o mês setembro agora e se a pessoa uma pergunta a gente fala que tem que ter receita em mãos tá se eu tenho monofocal não tem receita quero aproveitar e fazer óculos novos mas sei o grau a gente eu posso chamar a fábrica dos óculos domiciliar ou só com a receita na mão daí pode né a gente vai copiar o grau dela ali e fazer uma coisa se você for na loja tem assim ó milhares de armações para escolher porque tem muita opção para todos os gostos cores estilos e a fábrica dos óculos fica na berlin de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant semana que vem tem mais vocês vocês Obrigado.